Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E hoje é mais um episódio da nossa série de Siren Head, do Cabeça de Sirene Aqui no Minecraft, tomara que assim, nesse episódio não aconteça uma tragédia como aconteceu no último É porque no último episódio, como vocês viram, eu morri Só que galera, é o seguinte, eu vou ter que confessar uma coisa que eu fiz aqui Eu saí do mapa, saí, saí e entrei de novo No que eu entrei de novo, olha aqui, o Siren Head tinha sumido E aí o que eu fiz? Eu vim aqui fora e peguei todos os itens de novo Na verdade eu não sei se eu deixei algum passar É, não, deixei nenhum passar, peguei tudo Enfim galera, ó, aqui embaixo eu ainda não terminei, tá vendo? Isso aqui eu não quero fazer com vocês em vídeo, porque é muito chato Eu vou abrir um espaço aqui pra gente poder minerar, pra gente poder fazer nossas coisas, entendeu? Antes, vamos dormir, eita, não consigo dormir Por que eu não consigo dormir? Porque tem monstro perto Sai daqui, sai, deixa eu dormir Ah não galera, quando você ataca um zumbi, vem todos os outros pés Olha lá, eita, nós Pode acertar um que vem todo mundo Que fidelidade que é essa? Eita, tem um creeper ali, calma O creeper não pode vir, deixa eu dormir o creeper Por favor, isso, pronto Consegui dormir? Vamos lá, vamos dormir porque hoje Nosso mundo promete Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui Pra nos protegermos do Siren Head e de todos os outros Caraca, olha isso galera O esqueleto tá... Meu Deus Tá em cima da aranha E ele nem tá me olhando pra mim, ele tá atirando em mim Olha lá, caraca Que bagulho bizarro Morreu Meu Deus do céu Ah, velho, sério que o creeper Deixa esse buracão agora aqui no meu mapa Odeio quando isso acontece, velho Sério, eu odeio quando isso acontece Deixa eu fechar esse buraco aqui, né Porque eu não quero buraco aqui Ó galera, é o seguinte Nesse episódio eu tô querendo fazer com vocês uma fortaleza Exatamente Tô querendo fazer uma fortaleza Pra gente se proteger do Siren Head Porque como a fortaleza Eu acho que provavelmente O Siren Head não vai conseguir acessar a nossa casa A não ser que ele nasça até mesmo onde tenha luz Né, só que eu espero que isso não aconteça Vamos lá, vamos começar a fazer esse negócio aqui Deixa eu só atacar essa ara aí Porque eu não consigo ver o maranho não atacar Desculpa Desculpa, sou eu, eu não consigo Eu quero fazer primeiro uma plantação Aqui do ladinho assim Ou desse outro lado aqui, não sei Porque eu preciso, sabe Eu preciso de plantação Plantação é uma coisa importante Sem plantação a gente não tem comida Sem comida a gente não tem vida Água é vida Meu Deus, eu tô fazendo aqui esses comerciais de água Água é vida, galera É bem bom água, tá Vamos lá, deixa eu dar uma nivelada nesse lugar aqui Porque sem nivelar eu não consigo fazer nada de plantação aqui Ah galera, é o seguinte Deixa o like, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal também se você não for inscrito Tem muito vídeo legal saindo pra vocês Inclusive o vídeo de ontem Se eu não me engano acho que foi o vídeo de ontem Ele deu um problema Deu um problema e eu tive que apagar ele do canal Então assim, fiquei bem triste Sabe, fiquei bem triste Mas tá tudo bem, não tem problema Hoje tá saindo aí um episódio dessa série Vamos continuar aqui Tampar esse negócio aqui Pra gente poder fazer a nossa plantação Vou tampar esse negócio aqui Todo não, só esse aqui Tá ótimo Não, galera, eu tô usando de um baú, sério Eu tô com muita coisa no inventário, velho Esse é muito ruim Deixa eu fazer um baú aqui Provisório, né? Só pra guardar as coisas Não, carne eu preciso Só pra guardar algumas coisas que eu não vou usar por agora, entendeu? Carne eu preciso E beleza Deixa eu trocar isso aqui Pronto Vamos aqui fazer então Nossa plantação Ih, galera Eu vou precisar pegar um Vamos fazer um Ai, eu não consigo fazer balde de água Porque eu não tenho ferro Tá, tudo bem Vamos fazer o seguinte então Vamos fazer uma outra coisa Vamos dar uma explorada No local, tá? Eu vou tirar um print De onde é a nossa casa Porque a gente não pode perder Essa nossa casa de posição, entendeu? Assim, beleza Tirei um screenshot Quando eu faço isso, galera Eu salvo as coordenadas da minha casa E aí depois eu posso voltar pra cá Seguindo as coordenadas, entendeu? Inclusive, galera Me fala aí O que vocês acham de eu colocar uns modzinhos Nesse Minecraft Já que já tem mod do Cinehead Eu colocar um mod, tipo assim De mochila Um mod Que aparece todos os itens ali do lado Que eu posso, né? Explorar um pouquinho mais O Minecraft com mods Só que eu preciso da permissão de vocês Então deixem aí nos comentários O que vocês acham de eu colocar uns mods No Minecraft Vamos explorar aqui Ver o que nós temos por aqui Olha, caraca Uma cachoeira naturalmente criada Será que o Cabeça de Sirene Ele nasce durante o dia também? Isso é preocupante Caraca, um burrinho Oi, burrinho Caraca, que doido, galera Um burrinho Será que o burrinho ele é rápido? Deixa eu pegar um pouco de carvão aqui Porque carvão é uma coisa bem importante Tá Vamos continuar explorando Pra cá Já tem um negócio de neve Um bioma de neve Eu não gosto de bioma de neve Bioma de neve pra mim Eu acho que trava muito O Minecraft Vem cá, maquinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Era só um modo Eu precisava Porque eu queria uma carninha Tá, vamos fazer o seguinte, galera Eu vou pegar bastante pedra Tá Vou pegar bastante pedra Pra gente construir A nossa fortaleza Vou pegar bastante pedra Vou construir uma fortaleza Eu tô até voltando pra casa aqui Porque não tá na hora de explorar Eu tô sem equipamentos Entendeu? Explorar agora não faz tanto sentido Então Eu vou pegar muita pedra E vou construir um muro Um muro em volta De toda a nossa casa Exatamente Eu quero que a nossa casa Seja extremamente segura E pra isso Eu vou construir um muro Só que assim Vai ser um terreno muito grande Sabe? Eu vou construir um muro Assim em volta da minha casa Normalmente Eu vou construir um muro Em volta de um terreno inteiro Eu acho que vai ser muito proveitoso Vou mostrar pra vocês Como que eu tô querendo fazer Eu tô querendo vir aqui Assim E já começar a construir um muro Só que pra isso Eu queria nivelar Toda essa área aqui Pra que eu consiga Ter uma área nivelada Pra fazer a minha construção Meu terreno Ter um espacinho pra mim Legal e nivelar Então vou dar uma nivelada De leve aqui Só um pouquinho Tá ótimo galera Vamos construir nosso muro aqui agora Vamos construir nosso muro Depois eu termino de nivelar Em off Que eu não acho que vale a pena Ficar nivelando com vocês Aqui na ligação Na ligação Eu já acho que na ligação Nesse momento que a gente tá vivendo Eu só comecei de ligação Com as pessoas Mas deixa eu colocar Nosso muro aqui Perfeitamente Vou pegar uma área Bem grande Tá galera? Pra gente poder Construir bastante coisa Dentro do nosso terreno E vou colocar bastante luz Iluminar bem Pra não nascer nenhum bicho No nosso terreno Não nascer nenhum nome Só em um ambiente controlado Que é uma coisa Que eu vou criar daqui a pouco Eu não quero dar spoiler pra vocês Mas é uma coisa Que eu vou criar aqui Ah tá Eu vou dar um spoiler Vou dar Eu quero criar uma farm Sim Quero criar uma farm de mobs Porque com uma farm de mobs Eu consigo Talvez Eu não sei se dá Mas eu quero tentar Ter o Siren Head Aqui com a gente Entendeu? Tendo o Siren Head Aqui com a gente Eu consigo Ver o que ele droga Só que eu tenho que fazer uma farm Em que ele não consegue me atacar Porque se ele conseguir me atacar Não adianta nada Para isso Minha pedra acabou Olha só galera Como é que vai ser o nosso muro Tá vendo? É mais ou menos Essa a extensão do nosso muro Essa vai ser a extensão Tá vendo? Só que eu preciso de mais pedra Pra crescer ele pra cima também Deixa eu pegar mais pedra aqui Nossa casa tá bem feia né? Sinceramente eu tô Tudo bem Nossa casa tá muito feia Mas é provisória Tá galera? Eu vou aumentar a nossa casa Então eu vou fazer Uma mega mansão Aqui pra gente Com vários lugares dentro Separados Com várias coisas possíveis Pra gente fazer Vai ser bem legal Mas antes eu tenho que Construir esse muro Pra gente não ser Pra gente não ser surpreendido De noite Beleza galera Minerê Que peguei um pouco de pedra Aqui a mais Deixa eu só Colocar Luz aqui né Pra não nasceria um hobby Fiz essa escadinha também Olha que linda Bonitinho né? Só pra gente poder subir Porque eu tive que quebrar aqui A parte de baixo Tá Agora que a gente tem pedra A gente vai Terminar Ai meu Deus Tá de noite Tá de noite E agora Começa Agora tem chance De aparecer o Siren Head Olha só O nosso muro ainda não tá pronto Então ele não tá funcionando Ele não é funcional Tá galera Vamos pegar aqui Flecha Tá Eu quero fazer Uma coisa chamada Arco e flecha Pra isso eu vou ter que matar algumas Eita Ai meu Deus Galera vocês viram? Calma deixa eu tentar mostrar Ai galera não consegui mostrar Pera Deixa eu tentar atacar esse zumbi Tá Ele bugou Ele não tava me atacando por algum motivo Por que os bichos não tão vindo em mim Nem o Siren Head Olha o Siren Head ali Ele não tá vindo em mim não Só tem ele né Meu Deus do céu Ai meu Deus Caraca Eu achei que ele tava vindo me pegar galera Tá Eu quero enfrentar ele Eu quero enfrentar ele Eu quero enfrentar ele Deixa eu te enfrentar Você nem é muito forte assim Vou te enfrentar Eita Eita Calma 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 galera Tem muito bicho Tem muito mob e ele é forte sim Calma Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Se ele não tá me atacando Eu vou tentar construir um muro em volta dele Pra isso eu vou ter que primeiro acabar com esses bichos que tão aqui Também atrapalhando Ai meu Deus do céu Deixa eu fazer o seguinte Eu preciso queimar uma carninha Porque eu tô sem carne Queimando uma carninha Eu como Regenero a vida Vou lá E tento construir um muro em volta dele Pra ele não conseguir fugir E aí eu vou tentar matar o Siren Head pela primeira vez Vou tentar matar o Siren Head pela primeira vez Vamos ver o que que acontece né Galera É o seguinte O gravador de tela parou de gravar Do nada E quando parou de gravar Eu fui olhar o que que já tinha gravado E não pegou a parte em que eu enfrentei O cabeça de Siren E eu ataquei ele E fui fundo E pá E pá Mentira Na verdade eu não consegui atacar ele Ele é muito forte E não deu muito certo Tá Essa é a verdade E aí um monte de monstros que estavam em volta ali ó Começaram a me atacar também E aí eu falei Vou dormir Acordar Os monstros vão ter queimado E depois eu fico só com o Siren Head pra atacar ele Não deu Porque o Siren Head sumiu quando eu acordei Não foi dessa vez O Siren Head dessa vez realmente fugiu da gente Só que não vai ficar assim não Tá galera Não vai ficar assim Porque eu ainda sinto que a gente vai conseguir vencer o Siren Head É só uma questão de tempo Até a gente conseguir traçar um plano Inclusive Se vocês tiveram alguma ideia de um plano pra acabar com o Siren Head Me falem aí nos comentários Por favor Me deem essa ideia Porque eu não faço a menor ideia do que a gente pode fazer pra acabar com esse Siren Head Como vocês estão vendo Eu tô finalizando meu muro Tô crescendo ele aqui Vou crescer ele na mesma altura Com toda a extensão dele Porque desse jeito nenhum Mobi vai conseguir entrar A não ser que o Siren Head saiba voar Mas a lenda não diz que o Siren Head saiba voar Então eu acho que não vai saber não Mas de qualquer forma Vou construir um muro bem alto Pra gente não ter problema Tá? O futuro foi construído Agora nós temos uma fortaleza Aqui dentro do Minecraft Entendeu? Aqui agora Eu quero espalhar de tocha Tá? Que eu tenho que fazer ainda Pra que nenhum Mobi nasça aqui dentro Sempre que a gente precisar de algum Mobi Enfrentar algum Mobi A gente vai lá pra fora Enfrenta E quando a gente não quiser enfrentar Mobi A gente volta pro conforto da nossa casa Senão A gente não vai conseguir sair de casa Pra fazer nada Entendeu? E eu quero fazer um ambiente controlado aqui Onde os Mobi nascem apenas onde eu quero Ah, então pra isso Eu precisava construir esse muro Vocês vão entender mais pra frente O motivo real De eu ter que construir esse muro Que é mais por causa disso mesmo Dessas coisas dos Mobi, sabe? Então Deixa eu dar uma iluminada aqui Só pra motivo de Não aparecer nenhum Mobi Né? Durante a noite Porque durante o dia não aparece Mas chega de noite Esse negócio começa a pipocar de bicho Não sei o que acontece Meu Deus, cara Meu Deus, cara Minha vida tá muito rápido Tá Deixa eu colocar aqui também Aqui 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 Enfim Com o tempo a gente vai vendo Onde que os Mobi Vão começar a nascer também E vai ficar mais fácil Da gente Nerfar o lugar Que fala, não é? Eu vi alguns outros youtubers Fazendo esses vídeos assim E vi que eles falavam De nerfar o lugar Que quando você Simplesmente coloca tocha E deixa o lugar Impróprio Pra nascer Mobi Aqui pelo visto Vai ficar Nascer Mobi Porque eu não tiro tocha O suficiente pra tampar Mas pelo menos Olha só Agora a gente tem um lugar Bem legal aqui Que eu acho que Vai tampar bastante Vai bloquear bastante E Mobi, galera Então galera É o seguinte Deixa eu até fazer aqui Uma entradinha Uma entradinha Aqui na minha Na minha fortaleza Beleza Aí aqui eu coloco Tipo uma portinha Só que não de porta Eu vou ver se eu coloco É, eu vou ver se eu coloco Uma porta aqui Ou então uma cerca Enfim Só dá pra entrar eu Entendeu E aí aqui dentro Eu posso fazer o que eu quis Mas galera Esse episódio vai ficando por aqui Se você quer que eu traga Um próximo episódio Deixa o like aqui embaixo Deixa o like aqui Porque desse jeito Eu vejo que vocês estão gostando Dessa série Então deixa o like Que eu trago a parte 3 Desse episódio De cabeça de sirene Pra vocês, tá Eu vi o cabeça de sirene Eu só não consegui enfrentar ele Porque ele é muito forte Mas Eu quero enfrentar ele logo Tá Eu quero enfrentar ele logo Com vocês Então deixa o bastante lá Então é isso galera Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo até aqui Me segue no Instagram também Arroba do Prêmio Mariano Tamo junto Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau